E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, o vídeo de hoje eu vou fazer um avatar, né, de 4K pra vocês. Podem me dar bronca, gente, eu sei que faz dias que eu não posto vídeo, gente, é porque eu tava um pouco ocupada, sabe, planejando uma coisa bem legal que vem por aí em dezembro, tá? Então vocês podem se preparar porque vem muita coisa legal. É só uma dica, vai ter vídeo todo dia em todas as plataformas, tá? Instagram, YouTube, né, aqui, que vocês amam, TikTok, Kawaii. Então, gente, já me segue em todas as redes sociais, tá certo? Vai estar tudo no link, não, vai estar tudo na descrição. Então já me segue pra vocês não ficarem por fora dessa, ok? Minha gente, se inscrevam no canal também, tá? Quem é novinho aqui. Eu não comecei a fazer avatar, eu tô com esse celular aqui, tá, minha gente? Tô Android porque o outro tá carregando. E eu vou fazer avatar de 4K nesse celular. Por quê? Porque as coisas não são em inglês. Gente, isso aqui eu não coloquei aqui, mas tudo bem. Acho que dá pra aproveitar as cabeças. É... Porque o outro tá carregando avatar de 4K, eu prefiro fazer aqui no celular. Porque, tipo assim, nesse celular, porque as coisas tá aí em português e... E o outro tá tudo em inglês e vocês... Muitas pessoas me falaram que não dá pra colocar em português, né, no iPhone. Então eu prefiro aqui, que aqui também a maioria do povo tem mais Android. Enfim, gente. Eu acho melhor, porque é tudo em português. Gente, já vou colocando aqui umas cabecinhas, né, pra gente fazer um avatar de 4K. Uns cabecinhas baratas, tipo essa aqui, ó. E 632. Um babado, né, minha gente? E... Essa aqui é igual essa? Não, né? Acho que assim é melhor. Não vou colocar essa de baixo. Enfim, gente. Então já me segue no Instagram, tá bom? Já me... Se inscreve aqui no canal, quem é novinho, tá? Não só assiste aqui, me ajuda muito. E, gente, ainda vai ter o especial de 60 mil inscritos. Então, dê ideias de vídeo aí, que me ajuda bastante. Gente, como em dezembro vai ter todo de um vídeo, e haja mente, né, pra colocar conteúdo na cabeça. Então eu quero muito que vocês já comentem aí embaixo, tá? Ideias de vídeos. Pode ser em VU, pode ser pessoal, porque vai ter vídeo pessoal. Vocês escolheram duas vezes por semana eu aparecer no meu rosto aqui no canal. E foi isso que eu fiz, porque vocês escolheram, tá bom? Eu faço o que vocês pedem, porque vocês que mandam. Bom, gente, e sobre os 60k, muito obrigada, gente. 60 mil inscritos. Vocês são loucos, minha família é linda demais e maravilhosa. Vocês, no caso, eu irei, minha gente. Amo vocês. Bom, minhas gente, pode me dar bronca que faz quase uma semana que eu não posto vídeo, tá? Então compartilha esse vídeo, talvez ele flop. Que triste. Brincadeira, gente, não flopa, porque eu sei que vocês estão comigo pra sempre, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Bom, vou aqui escolher algumas. Acho que de cabeça já tá bom, né, minha gente? Já coloquei bastante. Uma deve prestar aqui, né, não? Eu vou procurar uma pele. Uma pelezinha assim, baratinha, né? Que seja de ídolo. Bom, gente, é de pele barata. Olha essa, de 579, mas ainda é caro. Eu quero uma de 300. Se eu achar uma de 300 aqui, eu tô feliz, né, minha gente? Uma avatarzinha de 4k, de leve. Eu tô fazendo assim uma avatar de 4k, gente, porque é um vídeo de última hora e tal. Olha essa, de 375. Assim que vão entrar nessa loja, talvez tenha mais. Dois faces. Two faces. Não, one, two, two, three. É, acertei, minha gente. Não tô burra, não. Bom, corpo e pele. Eu amo fazer avatar de 4k nesse, sei lá, porque, tipo, Tá tudo em português, aleluia. Ah, gente, só era aquela? Me iludi, foi? Ah, essa aqui com olho rosa. Mano, que sique. Olha essa. Essa aqui eu não sei, não, minha gente, mas eu vou colocar, né? Vai que. Essa aqui, talvez, essa aqui, ó. Não sei, minha gente. Vou escolher aqui algumas peles, né? Já vou. Bom, meus amores, eu escolhi aqui a pele, né? Acho que agora eu vou pra olho, tá? A cabeça, como todas as cabeças, elas não têm sobrancelha, vou ter que colocar uma sobrancelha. Aí fica complicado, mas caso fique muito caro, eu vou procurar uma cabeça que tenha sobrancelha. E de preferência que tenha olho, né? Minha gente também, eu gosto. Esse olho aqui tá 4,23, tá caro, né? Mas, enfim. Eu vou ver se eu acho aqui um de 300 e pouco e tal, pra gente usar. Eu achei aquela... Ah, 374. Gente, é muito caro os olhos aqui, sabe? Pra avatar de 4K fica complicado. E pra mim, tem que ter olho. Eu tiro em escala, eu tiro cabelo, mas olho tem que ter, porque olho faz o rosto da avatar. Você é louca. Deixa avatar linda um olho, sabe? Tem nem condição, minha gente. Então, minha gente já comenta aí embaixo a cor do seu olho. O meu é verde. E o de vocês, quais são a cor do seu olho? E também, em outro comentário, que é dois comentários. A cor do olho, aí bota outro comentário. Os seus emojis favoritos. Tá bom? Que eu quero muito saber. Eu passando aqui, os olhos chovendo no preço. Mas acho que já tem um olho que eu gostei aqui, de 400 e... Olha esse de 340. Será que na loja dela, ou dele, tem mais? Acho que é dela. Vamos ver aqui se tem mais olhos nesse preço, deve mesmo. Porque a gente gosta de coisa baratinha. A gente... 500 reais. Só tem aquele de 300, é? Eu, Miss, tô me sentindo enganada. Tô me sentindo enganada. Eu acho que tá bom de coisa de roxo. Eu vou procurar aqui uma sobrancelha pra gente colocar nela, né? Pra gente poder montar o roxo dela e partir pro resto das coisas. Eu vou entrar... Gente, é porque sobrancelha é muita... Deixa eu ver o nome de sobrancelha em inglês. Ei, bro. Deixa eu colocar aqui. Coloquei aqui, minha gente. Vamos ver se a gente acha uma baratinha. Olha essa, de 484. Mas se ela é bem coisada, né? Tomara que dê certo. Vista em mario essa, de 736. Caríssimo. Não dou. Eu não tenho dinheiro. Olha essa, 371. Gostei. Ela deve não ser tão feia, né? Vamos ver. Na cara é outro nível, né? Vou procurar aqui umas sobrancelhas, montar o roxo dela e já volto pra gente procurar o resto das coisas. Pronto, gente. Acho que já montei a cabeça. Tem 10 coisas porque eu sempre fico indecisa, sabe? Sabe entre uma coisa ou outra? Mais uma agora de vestuário e todas as roupas e loja. Manila. Porque vocês sabem, né? Loja baratinha. Não é pub, tá? Gente, é porque quando eu gosto de uma coisa, gente, eu gosto de mostrar. Tem história de pagar ou não. Aí a manila pra avatar de 4K é sabe aquela coisa perfeitinha, gente? Essa vem até com a bolsa. Minha gente. Chora na beleza. Vamos ver essa que vem com a bolsa. Se vier com sapato, tamo feito. Não vem com sapato. Mas vem com a bolsa, minha gente. Gente, olha que chique. Dependendo, dependendo da nossa avatar vai ser essa roupinha. É muito bonita. Bom, minha gente. Ah, e essa roupa daqui da manila são, né? São babadeiras. Eu vou colocar full aqui em cima porque aí vai aparecer roupas que tem sapato, sabe? Aí, vocês já sabem, né, gente? Então, roupa que tem sapato. Bonita. Trava na beleza, minha gente. É a que nós vamos escolher. Eu vou olhar aqui algum look e já volto, tá bom? Minha gente, tá carregando aqui. Mas eu tô achando tanta roupa linda, sabe? Tanta roupa maravilhosa que vem completinha que eu tô babando aqui. É, eu ia sair da loja de manila e colocar full nas roupas normais porque aí ia aparecer várias outras roupas. Mas eu acho que já tenho me escolhida, minha gente. Tenho em condição. Uma que eu achei aqui muito linda. E, né, me diz. Me diz, já escolheu, eu acho. Ah, essa branca. Minha gente. Um babado. Eu acho que agora tá bom da gente escolher o cabelo, né? Eu acho que de roupa eu já tenho me escolhida, gente. Tenho em condição. Acho que vai ser ela que eu vou escolher. Agora, eu vou procurar um cabelo baratinho. Vocês falaram na loja Puka tem vários cabelinhos baratinhos, né? Então, deixa eu ver aqui corpo, cabelo, né? Deixa eu tirar aqui da loja manila e colocar na Puka. É assim, né, minha gente? vocês falam que escreve que a loja dela tem vários cabelinhos baratinhos, que é bonito. Cadê, minha gente? Não acredito nisso, não. Será que ela não tem mais loja? Será que esse é um C? Deixa eu procurar aqui. Minha gente, não consegui achar. Vai ter que ser cabelo normal mesmo, né? Vocês gostam, né, minha gente? Quando eu faço vídeo olha esses cílios. Vou colocar caso dê o dinheiro. Caso não dê, minha gente, é complicado, né, minha gente? Porque eu tenho o dinheiro não. Tô lisa, batendo no bronze. Olha esses cílios, que babado. Então, vou colocar aqui alguns cabelinhos. Olha esse, que lindo. E já volto, né, gente, pra ver como é que ficou lá. Ai, esse aqui. Vou entrar nessa loja porque talvez tenha mais. Aí no Shopping Nath. Lá, com certeza tem mais, né, minha gente? Shopping Nath é uma maravilha. Mas eu vou olhar daqui que aqui é os que fiquem em alta, sabe? Então, gente, já vá se inscrevendo no canal, tá bom? Quem é novinho aqui pedido pra vocês, tá? Não só assiste, mas também se inscreva que me ajuda tanto, 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 tanto. Vocês nem imaginam. E rumo a 70 mil inscritos. Tá, gente, vamos lá, né? Continuar aqui. Vou colocar alguns cabelos e já volto. Gente, eu coloquei aqui vários cabelos e agora eu vou montar ela, tá certo? Eu vou colocar as coisas nela, montar ela, colocar o que falta e tal. E já vou voltar com ela prontinha pra vocês mostrando o que eu usei e o que eu deixei de usar, né, minha gente? Então, é isso. Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo, meu pai, tô louca. Calma aí, já volto. Bom, gente, a nossa avatar ficou assim, tá? Eu super gostei dela. Achei bem trevozinha, né? Eu coloquei um escaler de corpo, mas não coloquei de mão, porque eu achei assim, colocar a unha que já vem no próprio invul, né, uma preta, diminuiu a mão dela, diminuiu, mas é bom ter um escaler de mão. É 300 e pouco, gente. Vocês rodando a roleta, acho que em uns dois dias, já consegue, né? Esse colarzinho que tá aqui nela também já vem, esse chokers, achei super lindo. E o rosto dela super lindo também. Gente, e esse cabelo. Eu tô chorando em cima desse cabelo, de tão lindo que ele é. Essa pose de menina marrenta, também tá linda. E esse look, gente, que já vem com esse sapato lindo. E vem com todas essas tatuagens maravilhosas, tá? Esse cropped, essa saia, e essa pochete. Eu achei um luxo. Achei que também, que se tivesse uma argola, né, acho que ficaria super maravilhosa. Essa pele aqui também nem se fala, gente, eu amei. Coração tá muito linda, tá certo? E tipo, eu tô apaixonada por ela, gente, sem condição, ela tá muito linda. E outra, a pose que eu escolhi, não mostra tanto a mão, né? A mão dela que tá um pouco grande, um pouco demais. Então, não mostra muito, então não é um problema, dá pra passar os dois dias, assim, com ela escondendo essa mãozinha dela, né? Mas enfim, gente, vou mostrar aqui a vocês o que eu escolhi, e quanto deu a nossa fatada de hoje, tá? É... Gente, ó, essa pose aqui, linda, ela é cara, ela é cara? Se você achar uma mais barata, usa uma que vocês gostam, gostem mais, mas eu gostei dela sim, achei que combinou muito com a roupa e com o estilo dela, tá? E é de 4k. Gente, olha se ela tá de 4k, não tá uma lindeza? Gente, tá muito linda, não tem nem condição. Enfim, esse cabelo, né, que também tá um pouco caro, é o preço normal de cabelo, mas tem cabelo mais barato, enfim. Essa roupinha da Manila, gente, eu tô apaixonada por essa roupinha. E essa sobrancelha de 371, lindíssima, gente, olha essa sobrancelha de 371, ela é linda demais, minha gente, olha só. Não coloquei cílios, né, porque o dinheiro não deu, vocês sabem. Eu tive que tirar os cílios, mas sem problema, vocês só juntam depois, é claro, né, se vocês quiserem. O olho, que eu achei super lindo esse olho, gente, 340 créditos, tá muito barato. Essa pele, e a cabeça que é linda, e o Scaler, gente, que eu uso muito esse Scaler. Todo avatar, eu tô usando ele, por quê? Porque muda muito o avatar, deixa o avatar muito lindo, eu vou mostrar aqui a vocês, ó, antes e depois. Fiquem olhando pra nosso avatar, tá? que você vai ver a diferença, gente, do corpo dela, ó. Tá vendo a diferença? Como fica bem, muito mais lindinha, fica muito mais o corpo modeladozinho, né? Então, gente, a nossa avatar de hoje foi essa. Lembrando, gente, que eu demorei a postar vídeo, por quê? Porque eu tava fazendo uns projetos aí, tá, gente, e vai ter um vídeo em dezembro, vai ter várias novidades, então já me segue em todas as redes sociais, vou estar deixando o nome de cada um aí na descrição. Me perdoe por ter demorado tanto a trazer vídeo, é porque eu tava realmente um pouco ocupada, tá? Mas é isso, vamos continuar aqui nessa vida, amo vocês, esse foi o vídeo. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado da avatar. Comentem aí o que vocês achou dela. Esse ombro dela, minha gente, tá entortando a impressão minha, tá? Tô, tá aqui, parece que quebrou, mas sem problema, gente, tem a vida da pessoa, cada um com sua vida triste. A dela é essa do ombro, mas acho que a pose, acho que trocando de pose muda, vai ficar legal. Enfim, eu achei que ficou linda, né? Eu amo muito vocês, até o próximo vídeo. Obrigada a vocês que assistiram até o final e quero ver quem assistiu até o final. Comentem cor de rosa, não, unicórnio rosa, pra ver se vocês assistem até o final. Quem comentar unicórnio rosa, eu vou estar respondendo, todo mundo que comentar unicórnio rosa, né? Enfim, gente, é só o vídeo, me sigam no meu Instagram, gente, tá vários, que eu tô muito interativa com vocês lá. Posto muito reels, muita foto, muita foto não, mentira, mas reels eu posto. E é isso, um beijo, amo vocês, até o próximo vídeo. Tchau!